E no agora desta quarta-feira a gente fala sobre a fila de espera no CISREG. Mais de 100 mil pacientes aguardam uma consulta, exame ou procedimento cirúrgico e alguns acabam morrendo na fila de espera. Por que a demora por um atendimento, pelo sistema de regulação é tão grande? Por que o Estado não consegue zerar a conhecida fila da morte? Enquanto isso, crianças e adultos sofrem com doenças que deveriam ser tratadas com urgência. Qual é a sua opinião? Ligue, participe no Agora Você Tem Voz. Eu espero você às 11.